Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Quatro Velhos, do Luiz Biagioni. Este vídeo é um publi editorial. Antes de a gente entrar efetivamente na leitura do romance Quatro Velhos, nessa edição muito linda aqui publicada pela editora Pena Lux, a gente tem um prólogo em que alguém, pode ser tanto o autor quanto o narrador, diz que essa história é baseada em um caso real, que ele ouviu há muitos anos sobre um possível filho do ditador Benito Mussolini. Em entrevistas, o autor disse que ele realmente vivenciou isso, havia um bar que ele frequentava, onde corria o boato de que um dos frequentadores ali também, já mais velho, era o filho bastardo do Mussolini. Segundo ele, depois de muitos anos ele voltou a esse mesmo bar e esse mesmo cara era de novo alvo de boatos. Dessa vez eles diziam que este homem já velho vivia uma relação a três, ele, a esposa e mais um outro homem também já velho. E daí surgiu então o morte, a inspiração para que o Luiz Viajone escrevesse o livro Quatro Velhos, que fala justamente sobre isso, sobre quatro velhos. O primeiro casal que a gente conhece aqui é formado pelo Lando, justamente essa figura aí, que pode ser um filho do ditador Mussolini, e a Cissa, que vivem juntos há mais ou menos 50 anos, na verdade há mais de 50 anos, sempre seguindo ali a mesma rotina, parece que eles eram velhos antes de ser, já desde o início, já estabeleceram aquela vida bem tranquila, assim, pacata do bairro. E de repente a vida deles é atropelada pela chegada de um novo casal vizinho, também formado por duas pessoas já de idade, o Ronald e o Agnevé, que, embora sejam velhos também, têm uma vida um pouco mais agitada. Eles se conheceram de modo também muito diferente, a paixão deles é uma paixão antiga, mas que surgiu de uma maneira inesperada, digamos assim. E a gente vai descobrir, assim, logo no início do livro, que a Agnevé, ela tem câncer, então ela já está no estágio terminal da doença, e muito embora isso seja triste, em certos momentos do livro, isso realmente, essa tristeza realmente se imprima de forma muito forte, ela vai servir, a doença vai servir, em certa medida, como uma libertação. Porque uma vez que eles já não têm mais muita expectativa de vida, eles podem aproveitar essa vida de modo mais despreocupado. E essa falta de preocupação acaba mudando um pouco o modo como o próprio Lando e a Cissa vão viver. E daí se forma uma relação de amizade entre esses dois casais tão diferentes, que vão, de certa forma, se complementar. O livro é dividido em cinco partes. A gente vê aqui no índice que não há muita surpresa. A primeira parte é os quatro velhos, em que a gente é justamente apresentado, esses quatro personagens principais do livro. Depois, a parte dois é novos amigos, então é o momento em que eles vão começando a estabelecer uma relação de amizade, o que é muito bacana, porque, não sei, né? A gente tem a ideia de que a velhice já está tão próxima da morte, que é impossível entrar em contato com algo novo nessa fase. E o Biagioni, de certa forma, ele subverte essa crença nossa, mostrando que não, que todo dia de vida, qualquer que seja a nossa idade, é um dia em que algo novo pode acontecer, em que tudo é possível. Até mesmo estabelecimento de laços fortes já no fim da vida. Então, essa segunda parte vai mostrando um pouco disso, de como eles se conhecem, até que a parte três, Vivendo Juntos, vai mostrando o estreitamento desses laços, o modo como a vida de um vai afetando a vida do outro casal, e como eles vão formando uma espécie de relação original, com base, partindo dessas duas relações já bastante estabelecidas, né? Entre eles. Depois, a parte quatro traz novas experiências, é uma parte muito divertida, em que esses quatro personagens, esses quatro velhos, vão se permitir sair um pouco das suas zonas de conforto, mesmo que a zona de conforto do Ronald Degnever, por exemplo, seja o nosso, aquilo que a gente poderia chamar de desconforto para a grande parte das pessoas que gostam de viver na rotina. Vai haver um equilíbrio ali, as quatro partes, os quatro velhos, vão experimentar sensações novas e diferentes nesse momento, e a parte cinco é a morte da Neva, né? Da Degnever. Então, a gente já sabe, desde o início, se você abre o índice aqui, você já sabe que a morte tá ali, então, eu acho que o fato de o Biagioni ter dividido o livro dele desse modo, já diz muito da obra, porque essa é uma obra que não vai te trazer, assim, muitas surpresas, grandes surpresas. Mas ela não deixa de ser uma obra ousada, porque ela pega uma estrutura literária já bastante conhecida, já bastante explorada, que é este romance nos moldes tradicionais, né? De acompanhar alguma fase da vida de algum personagem específico. Só que ele vai deslocar um desses elementos, substituindo-o por outro, que vai reformular todo o sentido do romance, né? De uma história tantas vezes já vista, e isso faz com que ele mantenha a verossimilhança, enquanto inova um pouco a forma. E esse elemento que ele altera é justamente o protagonista idoso, né? Porque, assim, não é que não existam histórias sobre a velhice com protagonistas idosos, na verdade, existem várias. Só que o que a gente vê normalmente é que estes personagens, quando são protagonistas das histórias, eles têm já uma vida ali pacata, eles se reservam à reflexão sobre o passado, eles ficam muitas vezes rememorando e tal. Ou seja, trazem, são livros que trazem a velhice como um tempo de repensar, um tempo de reflexão. E neste caso aqui dos quatro velhos, a velhice surge como um tempo de viver e de experimentar o novo. Então é interessante esse equilíbrio que existe entre a velhice, né? A fase em que a pessoa já está acostumada com a vida, em que ela já não espera mais nada da vida, teoricamente, e esse surgimento de uma série de coisas novas, de experiências inovadoras para as vidas deles, né? Então começa assim com a mudança da Guiné-Véry e do Ronald, que vai mudar, ou seja, é uma mudança na vida deles e que vai mudar também a vida daquele casal já na caixinha, né? A Cici e o Lando. E depois o que realmente importa aqui como uma mudança de fato, como um novo que vai reestruturar a vida dessas pessoas é a amizade que surge entre eles. E essa amizade, ela desperta de um modo muito, muito natural, sabe? E ela vai fazer com que estes personagens reflitam acerca daquilo que eles já tinham como certo até então. Então, por exemplo, existe um questionamento sobre o uso das drogas aqui dentro do livro, né? Havia ali um preconceito em relação a isso que aos poucos vai sendo quebrado porque a Never recebe a recomendação médica do uso da maconha como medicamento. E isso vai afetar o modo como os outros personagens enxergam e lidam com a questão das drogas. A sexualidade também é um ponto questionável aqui dentro e isso é o máximo porque... Questionado, aliás, desculpem, um ponto questionado aqui dentro. Isso é o máximo porque não são muitas as narrativas que enxergam a pessoa velha como um ser ainda sexual, né? E a nossa sexualidade faz parte da gente a vida inteira. Então, é muito bacana que o Luiz Biagione tenha focado um pouco nisso de um modo não muito forçado até porque estamos falando de personagens de idade que já tem, querendo ou não, uma personalidade ali marcada. Mas existe sempre uma tensão sexual ali. Acredito que, inspirada por esse boato, né? De que esses três homens... Essas três pessoas já idosas viviam juntas como um casal, se é que a gente pode falar de casal de três, mas é uma potência que não chega a ser totalmente liberada. E eu gostei disso porque a vida é assim, né? A gente passa por várias situações em que as coisas estão ali veladas e a gente pensa, será que vai rolar isso, aquilo? E não rola e a vida é isso, sabe? A vida continua, às vezes rola menos do que esperado, enfim. É interessante essa forma realista com que o Biagione enxerga, encara aqui as coisas da vida. E o boato envolvendo Mussolini, né? Vocês podem se perguntar, mas e aí? A história, ele fala isso no prólogo e isso não é relevante pra história? Na verdade é. E é apresentado de um modo muito interessante em relação à música. A relação que o Lando tem com a música. E eu vou deixar aqui embaixo um link pra uma playlist com as músicas. Eu não sei quem foi que fez, eu esqueci de procurar. Mas eu vou deixar o link aí embaixo com a lista pras músicas que são mencionadas aqui no livro. Então, e aí você, claro, vai ter que ler pra descobrir qual é exatamente a relação que existe entre o Mussolini, a música e o Lando aqui dentro. Mas, enfim, esse é um livro, assim, que tem uma forma bastante regular. Como eu falei, ele não vai te oferecer muitas surpresas, muitos aprofundamentos. Mas, é porque ele tá narrando uma velhice plácida, né? E é justamente por isso que a forma conversa com essa placidez, né? É um período de assentamento, por mais que haja inovação, ainda é uma fase em que as pessoas não têm tanta necessidade ou, sei lá, tanta sede de se aprofundar muito nas coisas, sabe? Então, é uma nativa muito coerente nesse sentido. Ficam algumas tensões, como eu falei, em certos momentos, né? Algumas promessas de que coisas emocionantes vão acontecer. E são promessas que não se cumprem, mas, de novo, a vida não é assim também, né? Cheia de promessas que depois se mostram não era ansiedade nossa, né? Vontade de que algo aconteça. E isso já tá dado aqui pra gente desde a epígrafe do livro. Eu vou mostrar pra vocês que é a epígrafe que diz o seguinte, A vida é muitíssimo menos ordenada e mais desconcertantemente ambígua do que qualquer romance. E o Biagioni fez aqui uma mescla perfeita entre romance e a vida de fato, porque existe essa coisa da ambiguidade, essa desordenação, desordenamento, não sei, que não precisa se cumprir, sabe? Porque a vida é isso. Então, é um livro que também se passa em uma cidade, uma parte periférica da cidade, então, tem essa coisa de ser mais introspectiva, talvez. Por se tratar da maturidade, não precisa de grandes afetações. Enfim, é um livro gostoso de ler, sabe? De acompanhar, assim, a história dessas personagens. Eu acho que o Biagioni ofereceu tudo aquilo que ele se propôs a oferecer mesmo, então... Enfim, é uma edição muito, muito linda da editora Penalux. E eu vou deixar aí embaixo um vídeo que o canal Acontece nos Livros gravou sobre essa história. Eu acho que ele ficou bastante entusiasmado. Ele gostou muito desse livro, então, é legal também acessar a opinião de alguém que realmente se encantou pela história. Gostou, né, dessa novela do Biagioni. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo, caso você já tenha lido esse livro. Ou outros livros que abordem a velhice de um modo não convencional, menos clichê, assim. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. E acompanhe Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.